Estamos de volta, cadê o barulho? Vamos esconder aí o grupo campeonista Alguém vai me ouvir mais uma vez Segura aqui o barco de ré de vocês Ao som que eu pareço, chego de acabado Minha fé me privada Sou o meu bebê O canto em meus corpos E o canto em meus corpos E o canto em meus corpos E o canto em meus corpos Já entro pra chora O bar é tua ficha Imagina a bestia O olhar é sorrel Onde me lembro a copa Por tudo pra gênera E o bar é tua ficha Na barra do satélite Verso uma plaza squeeze em tonal Marca de bom pra bater Sou de boca nossa E agrado em TV Que até o sincero Conhece meu jeito Tirando o reposso Onde ouve a guitarra E o gosto por farra Não tem nenhum defeito Ao meio do bairro A caspa se liga A noite é pequena O canto as mulheres Se acaso mulher A mais linda eu penero E a barba que eu quero Arrastar o pé Faltejo na prosa A bicho no trafe Já há no meu porte Pra uma fandangueira O garreteiro O grande é canha Se enxaca E o vento voltar Cabelo Eu vou pra parecida Agradecendo o novo Antônio A AGRA! A AGRA! A AGRA! A AGRA! A AGRA! Amém. Amém. Amém.